Olá caros Youtubinos, estamos de volta ao Waking Up, este mapa, terrifico, está, são 9 horas da noite, está uma bela noite de outono, o outono chegou agora, e eu fico feliz por o outono ter chegado, porque, está mais fresquinho, está-se mais agradável, há menos endergúmenos na rua, porque os endergúmenos fazem da chuva, e isso torna-se bastante agradável para coexistir com o resto da humanidade. No último episódio, eu capturei uma lãzinha, ah não é aqui que eu quero ficar, é aqui uma lã, acho que foi esta, e agora estou a tentar escapar desta terrível armadilha, ops, Está ali, o Minecraft sofreu uma atualização dos sons, eu não sei se o meu Minecraft vai atualizar, espero que não, porque os novos sons, são fracidos, acho que foram universalmente odiados, e com razão, eu agora quero escapar desta zona subaquática, já me perdi um bocadito, desde a última vez que joguei, mas certamente que vou encontrar o norte da coisa, estive umas semanas sem fazer vídeos, por vários motivos, um deles foi porque, da última vez que joguei, joguei com muita intensidade, de tal forma que me lesionei no pulso, fiz um bocadito de RSI, repetitivo stress injury, como dizem os americanos, e percebam uns tempos de descanso, passei uns dias sem usar essa mão, sem usar o rato nessa mão, e passou, que é o que eu costumo fazer, quando um pulso meu se varia, eu troco o rato de mão, e aquele pulso vai ao sítio, e não pega peso de nada, essas coisas, outra razão pela qual não fiz vídeos, foi porque comecei a inventar com cenas de eletrónica, cenas de tecnologias avançadas, foi uma coisa bastante avançada, aquilo que pensei em fazer, foi arranjar uns fones, vocês devem saber que os fones, os escutadores que nós pomos nos ouvidos para ouvir som, tal como este, que estão a ouvir atualmente, aquilo tem uma duração de duas semanas, a gente compra e passado duas semanas deixa de funcionar, a gente liga os fones ao sítio, ao buraco, mete o fone no buraco, e depois se a banda se mexe um milímetro para o lado, os fones deixam de dar som só do fone da esquerda, eu irritei-me com essa situação, e vai daí que peguei a mim e desfiz um fone todo, à procura de saber como é que aquilo se... ou só mais, mais coisas, à pergunta de saber, tentar arranjar aquilo, só por fúria, aquilo, por estar irritado com a situação, e lá descobri, entretanto tive-me de mandar vir material, material eletrónico, ferros de soldar e coisas assim, e uma cena que se põe que é a flux, que é utilizada para a solda, que é aquela coisa que se derrete com o ferro de soldar, a ter ir melhor aos cabos que nós estamos a soldar. Pronto, destruí uns aos escutadores de uns fones, aliás, o cabo dos aos escutadores, mas penso que descobri qual era o problema, andei lá também com o multímetro. Esta zona está encerrada, eu vou levar tudo o que tenho aqui, é o que eu estava a dizer, se calhar não volto a levar tudo, até porque não consigo. Portanto, o multímetro, a gente com o multímetro toca lá nos despartos e descobre, depois vai à net, vai ao YouTube, ver vídeos como é que se arranjam coisas. Eu já arranjei, isto é, as pessoas lá na rua, a deitarem coisas de caixão de lixo. São os homens das obras aqui do lado, são silenciosos como ninjas, se os ninjas forem elefantes. Portanto, onde é que eu ia? Estou a dispersar. Tinha aqui coisas a mais, e eu depois venho cá buscar o resto. Tinha aqui umas espalhas para os escutadores e tal. Pronto, com o multímetro, e andei lá a inventar aí aquela cena. Fiquei bota feliz. Fiquei bota feliz. A pessoa sente-se muito realizada quando faz coisas, quando as coisas funcionam, aquilo que nós projetamos. É importante termos pequenos projetos. Instalei um mod no Minecraft, mudando de assunto. Instalei um mod no Minecraft que me permite ver no escuro. Quando eu carrego na tecla G, vocês podem ver que tem ali um texto no canto superior esquerdo, que diz que o meu Bright, na linha 100%, me permite olhar para dentro da água e ver tudo dentro da água. Agora vou desligar, e não se vê nadinha. Pronto, isto foi mesmo para se conseguir ver alguma coisa dentro da água no vídeo. Não porque eu faça questão de fazer batota, porque eu até nem gosto muito de fazer batota na vida real e no jogo. Mas estavam os vídeos melhores, porque eu andava a fazer os vídeos debaixo de água e depois tinha de andar a brincar com a Brightness. No vídeo, na pós-produção. E ficava tudo um bocadito fuleiro. E eu resolvi qualquer coisa brincadeira. Então vamos pôr aqui a lã. Aliás, vamos pôr assim a lã. Assim. Assim. Não, achai que um espaço para lã. A cena pode ser espetacular. Lã. E havia mais lã. Mais uma lã. Ai, que espetáculo. Duas. Eu não tinha uma cor laranja. Daquele sítio ao lado do... Tinha. Sítio ao lado do... Coiço. Por aqui as coisas que não preciso. Daquele sítio ao lado daquela sala. Já lá vou. Isto também não preciso. Tochas tenho. Suficientes. Está bom. Eu penso que era aqui o lã. Esta era a branca. Se calhar era a branca. Era a branca que eu depois fiz a cama. Com as lãs. Peguei estas lãs. Fiz-me a cama. Então agora posso ir a esta outra zona. Que é do... Will Blow Up. Will Boomers. Aqui estou. Vamos a isso. Vai ser uma aventura divertidíssima. Vai ser um espetáculo. Eu resolvi acabar com a... Acabar de ver os let's plays de outros produtores de vídeos do YouTube. Porque... Estava a achar que... Estava-me a tirar o gozo da coisa ver os outros. Porque assim... Assim não descubro as coisas por mim. Não tenho as surpresas por mim. Andava a ver o Badge Grills. De conta do YouTube. Intitulada... W92 Badge. E um senhor inglês. De Inglaterra. E... Eu estava a ver... Ele não tem jeito nenhum para isto. Mas... Com pura... Baseado puramente na persistência. Estava a conseguir avançar. Vou pôr-se um bocadinho mais baixo. Está muito forte. Ahm... O senhor lá ia avançando. E ele andou nesta zona. E eu vi como é que ele fez nesta zona. Mas depois... Deixei de ver os vídeos de rapaz. Da senhora. Ui. Ao ver os vídeos da senhora. Descobri que aqui há spawners de Creepers no teto. Como já se pode constatar. Que eles caem do teto. Eu tenho de eliminar perto do teto. Lá está. Lá está. Lá está. Porque qualquer espacinho. Junto ao teto. Que esteja... Pouco iluminado. Eles vão aparecer. Eles podem aparecer no ar. É melhor não fazer isto agora. Que esteja aí... Que esteja aqui. Por aqui tochas por do lado, rapidamente, esperar que não venha um taliban por detrás e me estrago o esquema, destes talibanos finicos. Vai ser um baldeiro... oi... 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 Está ali no espaço que eu vou querer iluminar muito bem. E aí, boa! Estou satisfeito. Vamos então abordar esta zona, perigosíssima. Como é que eu vou abordar? Tenho aqui umas lianas que vou cortando. Umas trepadeiras, aliás. Lianas era onde o Tarzan se pendurava. Poxa, vida da capo xeroco. É tudo xeroco. Que saudades que eu tinha neste mapa. Faz-me lembrar o meu quarto aqui há uns dias. Estava cheio de formigas. Muito parecido. Assim resulta. Eu acho que os monstros não passam outra vez das trepadeiras. Vocês acham que são... Enganei-me. Ok. Rapidamente fui corrigido para estarem a simpática. Vou só espetar aqui uma coisa. Ok. Ok. Um Creeper ao meu lado. Vou pôr aqui mais umas tochas. Umas tochas. A língua portuguesa é uma língua à qual se pode ir adicionando à medida que vamos pensando no que vamos dizer. Não é como a língua inglesa em que temos de dizer o início da frase no fim ao contrário e temos de pensar algo tudo antes não. Em português... Ui! A coisa vai se construindo. de pinos... assassinos. Escondido atrás da trepadeira da Liana. Da cá amigo. Não sejas... Não sejas tímido. Ai... Isto é muito estressante. Ui! Que medo. Já fiquei sem tochas. Um espetáculo. Um espetáculo. Um espetáculo. de cada um de todas. Vou buscar mais tochas. Aliás tenho aqui carvão Posso desistir aqui um bocadito Clinhar este carvão E esperar que não venha um creeper por detrás Mito Gostavas a mandar propós? Tenho um subscritor novo de Grécia E gostava de me dar um grande abraço para a Grécia E um grande abraço para esse subscritor Espero que ele Espero que ele entenda o que eu estou a dizer O que é que eu queria? Eu queria, eu agora Enquanto quero vir ao inventário Que susto Não estava a contar com o esqueleto aqui Não percebo de onde é que ele veio Fazer umas torxas Mais torxas Ok, assim já se pode avançar Olha a vaca Eu vou-se aqui uns pecinhos Pé entre pé Que susto E aí 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 Desculpa Desculpa lá Estou a ser um bocado burro Não se pode Ter tudo Ter uma voz Saudadora Uma personalidade Encantadora E ser um bom jogador Por acaso Por acaso até se pode Eu sou a prova disso aí Peço desculpa Ok Ok Este arco tem o que? Tem Power 1, que fixe. Aquelas vacas vão mudar comida, muita comida. Então vou começar a comer disto e basta clicar nas vacas que aquilo recarrega, penso eu. Vi uma vez na televisão, vi na internet. Portanto é não matar as vacas à facada. Vamos embora, isto está muito mal frequentado. Será que dá para pôr as vacas a procriar umas com as outras? Ai mas eu ainda não tenho trigo para lhes estar. Preciso de trigo para elas procriarem. Estou quase a morrer, é melhor dar o asa. Vou comer a carne, não vou comer a carne que tenho. Vou comer o guisado de cogumelos. Experimentar esta tática. E agora não há vacas. Está lá em cima? Não. Vamos esperar um bocadito e recarregar. Vou comer o guisado de cogumelos. Vá cá, vá cá. Vá cá. Vá cá. Quero-te. 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 Iis, que maravilha. A nova zumbi, eu tenho o terreno superior. Chama-se isto não avançar na vinha. Os creepers até dão ajuda. Assim vamos esburacando o chão todo. E depois, já se esperava, vou tentar recuperar as minhas coisas. Que emoção, foi muito emocionante. Soltei até uma grudita de xixi. Confesso. Ele deve estar cheio de cheirada. Vamos ver se todos são os de passos. Isto está muito mal frequentado. Vamos ver o que é que eu consigo apanhar. O que é que eu consegui apanhar? Vamos arrumar o meu capacete, que já havia de ter largado. Setas. Isto pode dar jeito. O que é que eu consigo apanhar? Isto está a correr bem. Preciso de uma picareta e de uma espada. Outra vez? Ai, não. E tochas. Pode ser. Agora, fazer rapidamente uma picareta. Ou duas. Ou duas. Não, só preciso de uma. Vou tentar salvar o que eu lá tenho. Tinha lá o ferro, tinha lá todas as... Mas ainda tinha lá umas coisas que me davam jeito. Mais tarde eu vou pôr aqui umas escadas para não ter a dar estes saltinhos todos. Pois. Já desesperava. Não consigo sair daqui? Não. Pois. Estava mesmo a contar com esta. Falei que está a ficar aqui um fosso. Mais difícil de subir. Ah, 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 ah. Eu faço a escadinha ela só logo, é bem mandado. Já chega, vamos embora. Opa, isto não é nada bom. O que é que eu tenho então? O que é que eu tenho? Um arco, dá-me um certo jeito. Claro que não tenho arco, claro que não. Tochas. O que é que são estes passinhos, não é? O que é que são estes passinhos? O que é que são estes passinhos? Seu cabruto. Não! Oh, não, vaca! Porquê, vaca? Porquê? Isto está-me a deixar bastante emocionado. Já devia ter feito isto antes por causa das aranhas e outros seres desagradáveis. Já fiz as aranhas, não é? Dá-me ideia é que isto está com uma detecção de colisão muito fraquita. Porquê? 8 horas Sim, vai. E foi, oi, oi. E foi a poluslação. Apesar da. E o Creeper sobe tudo até cá acima, é uma maravilha. Venham cá amigos, venham cá. Vamos brincar. O que é que vamos brincar? Vamos brincar a escondidas. A cabra cega. Vamos brincar ao maquiquinho de chinês. Não quero brincar, morreu. Um amigo morto não consegue brincar. Eu devia ter prendido esta vaca lá em cima. Podia ter trazido umas poções também. Acho que vou fazer aqui uma coisa para me esconder. Para ser mais fácil matar os Creepers. Acho eu que será. Se eles não me virem. Aqui assim. Eu também não os vejo. Mas escondo mais facilmente deles. Eu toco e fecho. Vamos lá. 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 Eu preciso também de ir ao teto, acabar com aquelas spawners de creepers. Eu soube que tem as partículas, eu não sei, deve ser aqui, que espetáculo, era mesmo isso que eu estava a precisar mais ou menos, bem amigos acho que vou interromper aqui, o videozinho, depois continuaremos, até já.